Muito obrigado. Flúvia, agora há pouco o governador Ronaldo Caiado postou nas redes sociais anunciando a chegada de mais doses de vacinas aí da Pfizer, né? Isso deve chegar na madrugada de hoje. Exatamente. A previsão é chegar por volta da... entre meia-noite e uma hora da manhã. Será mais um lote da vacina Pfizer que nós estaremos recebendo. E a distribuição vai começar no dia seguinte, né? Na manhã seguinte. Para os municípios, nós estamos fechando agora quais os municípios já tem condição de receber essa vacina e já utilizar. Por isso que é uma vacina que desde o seu armazenamento até a sua aplicação é totalmente diferente das demais, né? Então, nós estaremos recebendo distribuição logo em si. Então, isso quer dizer que a vacina que vai chegar na madrugada de hoje não vai ficar só em Goiânia? Não, a ideia não é deixar só em Goiânia. Nós já temos alguns municípios que, inclusive, já foram capacitados, outros estão sendo capacitados hoje pelo próprio laboratório da Pfizer, né? Pelas nossas equipes, para fazer o manuseio, o armazenamento e a aplicação dessa vacina. E tendo essa confirmação dessa capacitação, a gente pode estar abrindo para outros municípios. Agora, essas vacinas da Pfizer que vão chegar, elas vão entrar no hall do cronograma ou vai ter um público específico para receber essa vacina? Não, ela entra no hall do cronograma do município, o Ares. Então, o município, por exemplo, se estiver fazendo comorbidades apenas, será disponível para comorbidades. E vai depender, então, de como o município está executando a vacinação nesse momento. O Flúvio, a gente está tendo um problema muito sério que é algumas pessoas tentando escolher a vacina. Quer dizer, isso não é possível, né? Não, não é possível. Primeiro que não há essa opção de escolha de vacina, deixar isso muito claro. Todas as vacinas utilizadas, elas passaram pela liberação da Anvisa, elas têm segurança e eficácia comprovadas. Então, a melhor vacina é a vacina que está disponível ali no momento. Então, não há possibilidade de escolha da vacina. Então, a depender das remessas que forem chegando, a gente vai distribuindo essas vacinas para os municípios. Agora, só lembrando também, em relação às comorbidades, no interior teve algum problema, a exemplo de Goiânia, das pessoas conseguirem laudos e tudo mais, Flúvia? Luários, a gente não recebeu nenhuma denúncia formal até o momento, né? Aqui, de pessoas que falam que tinham direito e que não conseguiram. Os municípios acabam que eles trabalham as suas estratégias locais e acabam resolvendo esses problemas internamente. Agora, nós, enquanto Estado, nós criamos um formulário em parceria com sociedades médicas para facilitar esse acesso. Então, o formulário está disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde para que a pessoa possa levar ao seu médico, preencher, às vezes sem necessidade, inclusive, de consulta. Se é o médico que já atende esse paciente, que acompanha esse paciente há mais tempo, basta preencher, assinar, carimbar e entregar o paciente para que ele possa se vacinar. Agora, a questão dos profissionais da área de saúde que estão buscando essa vacina, está tendo muitas dúvidas em relação a isso. Quem, na verdade, pode? Qual a área da saúde que pode buscar a saúde? Estudante, por exemplo. Estudante de medicina, de farmácia, de odontologia, alguns conseguem vacinar, outros não. Qual é o critério? Qual é a determinação e a recomendação? Bom, primeiro, deixar claro, Luares, que nós seguimos rigorosamente as notas técnicas do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Um ofício, o ofício 57, que foi mandado ainda em março, deixa claro que estagiários de cursos da saúde, que estejam fazendo estágio em hospitais, em unidades básicas de saúde, em serviços de saúde, eles deverão ser vacinados. Em relação a profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, de acordo com a resolução 287, e trabalhadores de apoio, como recepcionistas, maqueiros, cozinheiras, que estejam atuando em estabelecimentos de saúde, também deverão ser vacinados. Nós temos algumas situações, vou dar um exemplo, nós temos alguns profissionais que são profissionais de saúde, mas que não estão atuando em estabelecimentos de saúde. A nota fala que, por exemplo, educadores físicos e outros profissionais que estejam atuando em academias, em clubes, neste momento eles não serão vacinados. Não quer dizer que futuramente eles não possam ser, mas neste momento eles não serão vacinados. Mas o educador físico que trabalha em estabelecimentos de saúde, sim. Então, deixar claro que isso não é uma recomendação da Secretaria de Estado da Saúde, é uma orientação do Programa Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que nós nos comprometemos em seguir rigorosamente. Agora, quem tiver algum problema, que trabalha em saúde, tiver algum problema, tem alguma instância, algum departamento que pode buscar orientação e uma recomendação além dos postos? A gente tem essa nota disponível, inclusive, no site, quem tiver interesse, no próprio site do Ministério da Saúde é possível resgatar, é o ofício 57, onde determina quais os trabalhadores da saúde que neste momento serão vacinados, e as secretarias municipais e a própria Secretaria de Estado. No site da Secretaria Estadual, a gente tem lá a transparência com o vídeo, que toda a documentação que ela é... Aí, quero agradecer, muito obrigado. Flúvia Morim trazendo aqui as informações para a gente. Flúvia, muito boa tarde para você, um bom trabalho.